Hello, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E hoje, como vocês viram na descrição, sim, a gente conseguiu dizer adeus à chupeta do Theo. E eu vou contar pra vocês a nossa experiência com a tirada da chupeta, o que a gente fez aqui. E eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixem o like, se inscrevam no canal, pra não perder mais nenhum vídeo como esse. E sem mais delongas, roda a vinheta! Bom, pessoal, então. Tudo começou quando o Theo completou um ano de idade. Por volta de um ano de idade, eu percebi que o Theo, ele tava muito apegado à chupeta. Ele só queria ficar com a chupeta o tempo todo na boca, sugando, sugando, sugando. E isso tava atrapalhando ele na comunicação. Ele deixava de falar, porque ele já fala algumas palavras como água, mamãe, cadê, esse, algumas coisas assim. Ele deixava de falar por causa da chupeta e ele ficava apontando. Ele ficava com a chupeta na boca e ele deixava de falar, de se comunicar e ficava apontando. E isso começou a me incomodar bastante, porque eu percebi que ele tava regredindo ao invés de evoluir, né? Ao invés de tentar falar e se comunicar, ele ficava apontando. E aí a gente, então, decidiu tirar a chupeta dele. E primeiro a gente começou a pesquisar na internet vários métodos pra tirar a chupeta de uma forma que ele não sentisse tanto assim, sabe? Não fosse um baque na vida dele. E a gente começou a fazer, a seguir essas dicas. E a primeira dica que deram pra gente, que a gente leu lá, e que nós tentamos fazer foi furar a chupeta do Tel, furar o biquinho da chupeta. Porque eu não tenho mais a chupeta aqui, gente, porque eu até joguei fora pra não cair em tentação dele achar essa chupeta e querer chupar de novo. Mas ela tem aquele pico, então no bico a gente fazeria um furo e ele ia perder a graça de chupar. Só que a chupeta do Tel é aquela da cuca, daquela de silicone. Então ela já tem meio que um furinho no meio do bico, né? A gente furou e eu não vi muita diferença não. E o Tel continua chupando normalmente. Então pra gente não funcionou esse método. E a gente foi pro método 2, que era colocar a chupeta dentro de um copinho com vinagre, deixasse lá. E quando a criança pedir, você só sacudir e dar pra ela. Que quando ela colocasse na boca, o vinagre ia dar incômodo e ela ia largar na chupeta. Fiz isso e com o Tel também não funcionou. Ele chupava a chupeta e não tava nem aí pro vinagre. E aí eu falei, caramba, não vai ser fácil. E aí a gente pesquisando mais um pouco, a gente viu que tinha um método do desmame gentil. Esse método funciona pra quando o bebê tá mamando no peito. Mas como o Tel já não mamava, então eu decidi tentar esse método com a chupeta. Então foi meio que um deschupetando gentil que a gente fez com ele. A gente começou a tirar a chupeta dele em diversas situações e escondia, por exemplo, pela manhã. Começamos assim, ele acordava e na hora que ele ia lanchar, eu escondia a chupeta pela manhã. E ele ficava amanhã sem a chupeta, né? Aí depois a gente aumentava esse período pra tarde e assim sucessivamente. A gente ia aumentando os intervalos dele sem a chupeta. E assim a gente fez. Nos dois primeiros dias a gente tirou pela manhã e ele no primeiro dia ficava pedindo a teteta, a teteta. E eu não fingia que não ouvia, que não entendia. Dava outra coisa pra ele, tertia ele e a gente foi levando. Então nos dois primeiros dias ele ficou sem a chupeta pela manhã. No terceiro, no quarto dia a gente começou a estender esse período. Então ele acordava, eu já escondia ela. Ele ficava pela manhã, né? No terceiro dia ele já nem pedia mais, ele já tava assim tranquilo e entendia que de manhã não ia ter ela, não. E aí a gente começou a fazer isso, né? Aí no terceiro, quarto dia ficou sem ela durante a tarde também. Então ele ficava amanhã e tarde sem a chupeta. Exceto na hora do cochilo, porque ele faz um cochilo pela manhã por volta das nove e meia e outro à tarde por volta de uma hora. Então esse foi os nossos desafios, porque pra dormir ele era muito dependente dela também. Então na hora de dormir a gente acabava que cedia e dava a chupeta pra ele. E aí a gente fez esse processo de tirar a chupeta de manhã e tarde por uma semana. Exceto nas sonecas. Nas sonecas ele tinha a chupeta. E aí na outra semana a gente continuou da mesma forma. Durante o dia, enquanto ele tava acordado brincando, ele não tinha chupeta. Ele só usava a chupeta pra dormir. Quando foi lá pro meio da segunda semana, lá pra quarta-feira da segunda semana, nós começamos a tirar a chupeta também nas sonecas. Foi bem difícil, gente. Foi uma semana bem tensa, porque ele chorava muito, ele pedia a teta. Ele dava crise, querendo essa chupeta. E a gente ficava com dó, ia lá e cedia e dava pra ele. E aí a gente foi tirando aos poucos, assim. Aí numa soneca a gente conseguiu fazer com que ele dormisse sem. Na outra já não conseguia, tava tudo bem. E a gente foi levando assim. Quando a gente via que dava pra fazer, porque a gente não queria traumatizá-lo também. Tinha que tirar de uma vez e deixar ele sentindo falta daquilo. A gente queria tirar de uma forma gentil, que ele não sentisse tanto, entendeu? De qualquer forma ele ia sentir, mas que não fosse tão traumático. E assim a gente fez. Então quando a gente via que ele tava chorando muito e que não ia dar certo, a gente cedia e dava a chupeta pra ele dormir. E assim a gente fez durante três semanas. A primeira, a segunda, na terceira semana a gente começou a tirar nas sonecas e insistindo. Mas aí ele já não chorava tanto, porque como ele já vinha num processo de adaptação, ele entendia que não precisava daquilo pra dormir. E foi funcionando. Então notem aí que foi três semanas pra ele conseguir dormir a primeira soneca, assim, sem pintir, sem chorar e sem chupeta. Foram três semanas de luta, então não é fácil. Não tô aqui falando pra vocês, ah, foi no passo de mágica, ele largou. Foi um processo bem longo, bem doloroso, mas a gente conseguiu fazer de uma forma, assim, que ficasse mais tranquila pra ele. A gente sofreu muito em ver ele pedindo, mas a gente... E era forte, tentava... E aquilo era, entendeu? Era preciso. E assim nós fizemos. E quando nós entramos, pessoal, lá na quarta semana, no finalzinho da terceira pra quarta semana, o Theo já tava fazendo as sonecas do dia sem chupeta. Tranquilo, ele passava o dia inteiro sem chupeta. Porém, à noite, ele ainda precisava dela pra dormir. Ele precisava muito dela pra dormir. Então, assim, já era uma vitória pra gente, porque ele já não ficava mais o dia com a chupeta, ele já nem lembrava da chupeta de dia. Mas na hora de dormir à noite, por volta das oito horas da noite, ele já pedia a dedeta dele. E aí, meu povo, que começou o dilema. Por quê? Porque nesse dia, teve um dia nessa semana, no início dessa semana, teve um dia que eu precisei resolver uma coisa e o meu pai ficou com o Theo. E aí foi engraçado, porque eu organizei a mochilinha dele, meu pai saiu com ele. E dentro da mochila eu coloquei a dedeta, porque se caso o Theo quisesse dormir, ou se demorasse de eu voltar, meu pai fazia ele dormir, porque ele precisava da chupeta pra dormir à noite. De dia ele já não usava, mas à noite ele precisava dela. A gente ainda tava no processo de tirar da noite, né? E eu deixei e coloquei a chupeta dentro da mochila. Acontece que, quando meu pai veio me devolver ele, no final do dia, tava me parando um temporalzão de chuva muito grande, e aí eu peguei o Theo, peguei a mochila, e já entrei pra dentro de casa. Meu pai foi correndo pra casa dele, porque as janelas estavam abertas, ele tinha roupas no varal, enfim. E ele foi pra casa dele, eu entrei pra dentro de casa, e coloquei a mochila do Theo em cima da mesa, e fui correr preparar a jantinha dele. Quando deu oito horas que o Theo quis dormir, ele começou o processo de dormir dele, e ele pediu o quê? A dedeta. Aí eu falei, ah, a dedeta tá na mochila. Fui lá na mochila, quando eu abri, cadê a dedeta? Não estava na mochila. Meu pai conta, né, que ele foi brincar com essa chupeta, e ele acabou, foi brincar com os brinquedos que estavam na mochila, e ele acabou achando a chupeta, e pegou essa chupeta. E ele não colocou na boca, mas ele ficou brincando com ela na mão, junto com os outros brinquedos que estavam na mochila. E aí, gente, a chupeta não estava na mochila. Simplesmente ela não estava na mochila. E eu comecei a enlouquecer, porque a chupeta não estava na mochila, e o Theo começou aquele dedeta, 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 e eu não tinha dedeta pra dar. E já tava um temporal de chuva muito forte, meu marido trabalhando, e eu sozinha com o Theo. Falei, lasco, é hoje que vai começar o processo da chupeta sem noite, a noite sem chupeta. E aí, meu povo, foi desse jeito. O Theo pediu na dedeta, e eu acabei que não dei, porque não tinha. E a gente foi levando. Eu conversava com ele, abraçava ele, eu falei, deitei com ele na cama, falei, filho, não tem, você lembra que a chupeta tava na mochila? Ela não tá mais, ela sumiu, ela acabou, o cachorro levou. Eu ficava inventando historinhas pra ele, e ele acabou, gente, que chorou, 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 e dormiu sem a chupeta. Foi uma madrugada bem difícil, porque ele acordou umas duas, três vezes, querendo a pendita da dedeta, e eu não tinha, eu tive que fazer ele dormir de outras formas, batendo nas costinhas e tal, até que ele dormiu. E nisso, gente, quando foi no outro dia cedo, meu pai veio aqui em casa, e falou, minha filha, a chupeta do Theo foi dentro do carro, eu falei, não, 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 não traz, deixa lá, deixa lá, não traz pra cá, eu vou tentar, já que já foi a primeira noite sem, vamos continuar, porque eu preciso tirar dele, eu preciso tirar essa dependência dele. E meu pai deixou a chupeta lá dentro do carro mesmo, e a quarta semana, foi toda sem chupeta à noite. Os três primeiras noites, foi bem difícil, não vou mentir pra vocês, ele chorou, pediu chupeta, acordava, mas da quarta noite em diante, ele já não lembrava dela. E assim foi até hoje, hoje ele nem lembra, você pode falar a palavra chupeta perto dele, porque ele não, não tem mais aquele negócio, porque antes você falava chupeta, ele tinha dedeta, né? Hoje não, você fala chupeta perto dele, ele nem lembra de chupeta. Então, a gente conseguiu tirar a chupeta do Theo assim, dessa forma, fazendo um deschupetar gentil, nem sei se essa palavra existe, gente, mas foi assim, a gente foi tirando aos poucos, foi um mês, praticamente, que a gente conseguiu tirar de vez, e a gente conseguiu. Não foi fácil, o Theo chorou, ele pedia, a gente cedia uma vez ou outra, mas aí foi preciso a chupeta sumir, pra gente poder conseguir, de fato, não ceder mais, e ele se livrar da chupeta. Resultado, umas duas semanas depois, eu peguei a chupeta e já até joguei fora, e ele nem lembra mais, e assim, então, disse adeus à chupeta. Não é fácil, é cansativo, você vai se cansar, você vai ficar exausta, por isso que é importante você fazer isso consciente, de que é uma fase, e que vai passar. Não é fácil, não é fácil, mas vai passar. Então, persista, faça gentilmente com seu filho, porque eu tenho certeza que vai dar certo, porque ele vai começando a entender, que não precisa daquilo durante o dia, e as coisas vão funcionar. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, se ajudou, deixa o like, se inscreve aqui no canal, como eu já disse no início do vídeo, beijo no coração de vocês, e até o próximo vídeo. Tchau!